A cidade de São Paulo vai ter a partir de junho programas culturais liberados no sistema Drive-In. A experiência inspirada pelos antigos cinemas americanos já é adotada em outros países do mundo. O primeiro programa que os paulistanos vão poder fazer fora de casa é assistir a uma sessão de cinema ao ar livre. O Memorial da América Latina é o primeiro lugar da capital que vai receber uma sessão de cinema a céu aberto, prevista para o dia 16 de junho. Um telão será instalado no estacionamento do museu e cada um, dentro do seu carro, poderá curtir a sessão. A experiência já tem sido adotada em cidades do mundo que afrouxaram as regras de isolamento social. Em Praga, na República Tcheca, um festival de arte que acontece todos os anos na cidade optou pelo sistema respeitando as novas regras de distanciamento social imposta pela pandemia. Em Teheran, no Irã, os carros são higienizados antes de entrar na sessão de cinema. Depois que todos estão, enfim, leirados, a sessão é liberada. Em Dubai, nos Emirados Árabes, o telhado de um dos maiores shoppings do mundo foi o lugar escolhido para sessões de cinema. Os espectadores foram limitados a dois por carro. O ingresso, pouco mais de R$ 250,00, dá direito a pipoca, salgadinhos e bebidas. Com o mais tradicional festival de cinema do mundo adiado, Cannes, na França, também optou pelo drive-in de cinema. Enquanto o país francês flexibiliza cautelosamente as medidas de isolamento social, a população aproveita para sair de casa e curtir os clássicos do cinema mundial sem sair de dentro do carro.